Capoeira Olá, sou Marcelo Amorim, mais conhecido nas rodas de capoeira como quebra-coco. Minha história na capoeira começa aos cinco anos de idade, com o mestre Monsueto, na cidade sombrio. Me marcho a Porto Alegre e em 94 formo parte do grupo Monsenza, sendo aluno do mestre Fouad, e depois em 2000 passo a ser aluno do mestre Burguês. Hemos realizado grandes eventos, charlas, cursos, talleres. Sem mais, os deixo com o nosso trabalho um pequeno resumo do que temos feito nestes cinco anos. Axé. Monsenza. 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 Monsenza.